Oi tudo bem? Seja bem vindo ao canal criatividade e inspiração e hoje você vai ver muitos modelos lindos de puxa saco em crochê. Espero que goste, deixe o like aí embaixo e comente o que você achou. Então continue aqui com esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.